Seja bem-vindo ao curso de introdução ao LaTeX. Nesta aula exibiremos como formatar textos longos no LaTeX. Vejamos aqui o TechMaker, vamos abrir a última arquiva que a gente tinha feito. Vamos aqui apagar isso aqui tudo, vamos deixar só o corpo do texto aqui, tá? E vamos salvar logo com outro nome. Salvar como... Vamos colocar aqui, sei lá, texto longo. Nesta aula nós vamos discutir alguns recursos que o LaTeX tem quando você quer digitar um texto longo. Ou seja, digamos que você vai fazer um trabalho acadêmico, esse trabalho vai ter, sei lá, introdução, desenvolvimento, conclusão e coisas desse tipo. Como é que você pode usar o LaTeX para digitar esse trabalho? Bom, se o seu trabalho tiver muita notação matemática, então vai ser interessante usar o LaTeX. Porque aí você vai poder usar todo aquele recurso dele para digitar exatamente as notações matemáticas, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui no LaTeX? Bom, então nós já temos aqui um preâmbulo básico, né? Que é o que a gente vem usando nesse curso. E vamos aqui no preâmbulo agora adicionar alguns comandos também. Primeiro vamos dizer o título do nosso trabalho. Title, né? Então, title, título e entre chaves eu coloco. Aqui vem o título, tá? É do trabalho. Beleza. Bom, agora aqui o que acontece é o seguinte. Vamos colocar agora o autor desse trabalho, tá? Author em inglês. E vamos colocar aqui, sei lá, nome do autor. A interessante aqui, ó, se você usar o barra a barra, você pode colocar o e-mail dele, tá? Ou a instrução onde ele estuda, onde ele trabalha, etc. Tá? Conforme sua necessidade. Então, eu vou colocar aqui só o e-mail. Por exemplo, e-mail é arroba domínio, né, ponto comp.br. Sei lá, aí você coloca o e-mail da pessoa, né? Bom, vamos colocar aqui agora também barra date, certo? Que é para dar a data. Se você não coloca nada, deixar assim branco, ele vai ficar, ele vai retirar a data, certo? Se você deixa sem o comando, o que ele vai fazer é colocar a data da última vez que você compilar o arquivo, certo? E se você coloca entre chaves e especifica a data, ele vai fixar sempre aquela data para aparecer. Então, por exemplo, aqui eu vou botar só o ano. Se você quisesse o mês e o ano, você botava o mês e o ano. Se você quisesse o dia e o mês e o ano, você botava também. Então, é conforme você precisa ir, tá bom? Bom, agora se eu começar aqui o meu texto e colocar aqui, vem o texto, tá? Se eu colocar aqui só isso, olha o que vai acontecer. Vamos compilar. Beleza? Vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Tá vendo que só apareceu aquele... Aqui vem o texto. Mas não apareceu aquele título, autor, a data, etc. Por quê? Porque para aparecer, a gente precisa dar um comandozinho. Vamos voltar lá. Então, aqui no LaTeX, para fazer aparecer essas informações que estão aqui no preâmbulo, nós vamos ter que usar um comandozinho, que é barra, make, title, né? Fazer título, né? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Compilei e... Tá lá, ó. Agora ele vem automaticamente e puxa aquelas informações, certo? O título, o nome do autor, o e-mail, tá? E o ano, tá? Agora vamos digitar mais algumas coisinhas lá. Digamos que você quisesse esse título aqui, ó, numa página separada, e depois viesse o texto do trabalho. Você podia botar aqui, barra, new page, tá? E aí, ele ia acrescentar uma nova página, certo? Vamos compilar aqui, ó. E vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Ficou aqui aquelas informações, ele pulou a página e o texto veio aqui, certo? Vamos voltar lá. Aqui eu vou deixar tudo numa página só. Então, aqui no meu caso, eu quero deixar numa página só. Vou tirar isso aqui. Bom, então agora, ó, vamos falar sobre como dividir o arquivo. Vamos lá. Se você vai escrever um arquivo longo, ele vai ter alguma parte, né? Digamos, por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Só chutando. Então, cada negócio desse aqui é uma parte. Bom, se você tá num artigo, você pode dividir seu arquivo em seções, tá? E as seções você pode dividir em subseções, e as subseções você pode dividir em subseções, tá? Se você precisar mais do que isso, então, o seu arquivo tá dividido de uma maneira muito errada, né? Melhor você rever a sua formatação, porque tantas subseções assim não faria muito sentido. Se o texto aqui, o tipo da classe fosse um livro, né? Que é o book, aí você poderia ter parte, depois capítulo, podia ter seção, depois subseção, depois subsubseção, tá? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar só com o artigo, beleza? Como é que eu vou colocar aqui uma seção no LaTeX? Bom, é só usar o comando barra section, certo? E entre chaves vem o título da seção. Então, por exemplo, introdução, tá? Aí o que você vai fazer? Aqui você vai começar a digitar sua introdução. Eu vou copiar esse texto aqui várias vezes, só pra gente poder ficar com um pouco maior lá o resultado, que aí vai ter mais graça pra enxergar melhor o resultado, tá? Deixa eu copiar aqui de novo, algumas vezes, né? Tá bom, aqui eu lotei aqui, tá? Vamos quebrar também parágrafos, né? A gente sabe que pra quebrar parágrafos tem que ter uma linha branca, né? Entre eles. Beleza, então, eu vou compilar isso daqui, né? Vamos lá. Compilei e vamos ver. Tá lá, ó. Então, aqui tá todo o nosso texto, né? Ele começou aqui a escrever o que eu queria. Você vai perceber logo, quando você começar a escrever esses textos aqui, ó, que o primeiro parágrafo depois da seção, por uma questão de estilo aqui do LaTeX, ele não coloca a margem aqui, né? A identação. Como é que você faz pra ele forçar a colocar, depois de uma seção, o primeiro parágrafo com a identação? Vamos voltar lá pra gente ver. Bem, pra forçar aqui o LaTeX e colocar a identação no primeiro parágrafo, aqui, no preâmbulo, nós vamos botar um comandozinho, tá? Esse comandozinho é o barra e o zpkg, né? Eu vou pegar um pacote. E esse pacote é o indent, certo? First, né? Que exatamente coloca a identação no primeiro, né? Primeiro parágrafo, que no caso, que tá citando. Vamos compilar e vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. O primeiro parágrafo agora tem um certo espaço aqui, uma identação, tá? Bom, vamos agora criar outras seções, né? Pra poder ficar um pouco maior isso aqui. Vamos voltar lá. Então, aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Session, introdução, todo esse texto. Copiar. E aí, agora, eu vou dar um enter aqui, ó. Beleza. E vamos copiar só, né? Agora, aqui o nome dessa seção, vamos colocar, sei lá, desenvolvimento, né? O título podia ser maior, tá? Conforme você, por quê? Então, por exemplo, aqui vem o título do desenvolvimento, né? Sei lá, o nome que você quer pra sua seção. Então, vamos compilar aqui, ó. E vamos dar uma olhada. Tá lá. Belezinha, né? Então, um, dois, a gente vai colocando, certo? Então, a lógica é essa. Barra, section, o título da seção e vem o texto, certo? Vamos agora ver como é que você colocar aí uma subseção. Vamos voltar lá. Então, digamos que aqui nessa seção de desenvolvimento, eu tivesse uma subseção. Então, onde eu quero abrir uma subseção? Digamos, sei lá, aqui, né? Eu boto barra, subsection, certo? E aí, eu coloco o título, né? Aqui vem o título da, opa, da subseção, certo? Conforme você vai precisando. Vamos compilar lá pra dar uma olhada. Compilei. Bom, tá lá, dois, pá, 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 e ó, 2.1. Então, ele vai numerar automaticamente, tá? Ele vai sair puxando essas numerações sem você precisar se preocupar com isso, certo? E se você mudar esse texto todo, essa seção toda de lugar e botar uma outra aqui na frente, ele vai mudar a numeração também dela, certo? Então, tá aqui. Você coloca a subseção desse jeito. Vamos agora fazer uma subseção, né? Só pra treinar. Então, aqui, ó. Digamos que aqui eu quisesse uma barra subseção, né? E aqui vem o título. Eu vou copiar esse negócio aqui pra não ficar... E aqui, deixa eu botar aqui, subseção da subseção. Beleza. Então, vamos compilar. E vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. 2.1, 2.1, 1.1, certo? Então, ele vai numerando assim. Como eu disse, ele não vai colocar um monte, um monte de subseção aqui, né? Chega um momento que ele não vai ter mais o comando. Se você tá precisando de tantas subseções, então seu arquivo não tá dividido de maneira correta. É melhor você rever a sua divisão, tá bom? Bom, uma coisa que a gente vai precisar aqui no LaTeX, e quando a gente tá fazendo um texto muito longo, é ter tipicamente um sumário, né? Pra dizer em cada página o que que tá em cada parte, tá? Vamos lá voltar e ver como é que a gente pode inserir aqui um sumário, certo? E de maneira automática. Vamos voltar lá. Pra eu colocar aqui no LaTeX, de maneira automática, um sumário, o que que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, depois do Make Title, eu vou colocar barra, table, ó. Já completou aqui pra mim. Table of Contents, tabela de conteúdos, certo? Então, ele vai substituir isso aqui, de maneira automática, por toda a tabela de conteúdos. Vamos compilar aqui. E quando a gente tá colocando tabela de conteúdos pela primeira vez, é interessante compilar mais de uma vez. Então, tá aqui o resultado, ó. Veja que ele colocou o conteúdo aqui, né? Página 1, introdução, página 1. Essa seção aqui, de desenvolvimento, na página 1 também. A subseção, a subsubseção, e foi fazendo. Veja que é automatizado, tá? A numeração aqui, e essa formatação. Tem como configurar, mas aí já é uma configuração avançada, a gente não vai falar com isso agora, tá? Mas tem forma de fazer isso aqui. Mas o interessante é que ele vai puxando automaticamente tudo que você precisa, certo? Então, aqui, ó. Por isso que, ó. Página 1. Então, ele fica certinho aqui. Digamos ali agora, que você queria isso aqui tudo numa página separada. Vamos voltar lá pra ver. Ah, e outra coisa. Veja que aqui ele não botou sumário, ele botou conteúdo. Como é que a gente pode mudar isso? Vamos ver, então. Bem, pra ficar isso aqui numa página, ou seja, a gente pode botar o barra new page, certo? Pra ele pular a página depois que ele coloca a nossa tabela lá de conteúdo, certo? Bom, digamos agora que a gente queira colocar o nome de conteúdo pra outro nome, que é sumário. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no nosso preâmbulo, e no lugar de português, que tá aqui no Babel, nós vamos puxar o Brasil, certo? É só isso aqui que a gente precisa fazer. Vamos compilar e vamos dar uma olhada no que acontece. Compilei. Beleza. Aí é o seguinte. A primeira vez que você compilar, ó, pode dar um erro. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Ele tá dizendo que não tá achando a linguagem portuguesa, etc, etc, tá? Porque eu mudei, né, de português pra Brasil. Aí ele se enganou aqui. Então, eu vou compilar de novo. Então, aqui, ó, depois que você trocar de português pra Brasil, você compila mais de uma vez, né? E aí ele vai deixar de aparecer aquele erro, certo? Então, vamos dar uma olhada lá agora. Bom, tá aqui, ó. Ele mudou o nome pra sumário, né? Simplesmente eu mudei a opção do pacote lá pra Brasil, ele mudou pra sumário, tá? E, além disso, ficou numa página aqui separada, tá vendo? Ela quebrou a página e aqui começou a introdução, depois a outra sessão de desenvolvimento, etc, tá? E você veja que, automaticamente, ó, a introdução falou pra segunda página e ele mudou lá pra segunda página, tá? Então, ele faz tudo automatizado. É muito prático esse negócio aqui, tá bom? Outra coisa também que é comum quando você tá fazendo um texto acadêmico, é você ter figuras e tabelas, né? E, geralmente, dependendo do texto que você estiver fazendo, deseja-se colocar no início aqui do seu texto a lista de figuras que aparecem no texto e a lista de tabelas. Como é que a gente vai botar isso aqui no LaTeX? Vamos aqui agora, então, por exemplo, colocar uma figura. A gente já sabe como é que é, né? Begin, Figury, né? A Centering, pra ficar centralizada. Vamos colocar agora o Include Graphics. A Escala, bom, como eu já sei qual é a figura que eu vou colocar, eu já sei que ela é muito grande, vou deixar aqui 40%. A pasta que tá minha figura é a pasta Imagens e o nome da minha figura é Todos Somos Gênios, tá? É porque eu já sei qual é a figura que eu quero colocar, já tá lá nessa pasta, então, por isso que eu já tô colocando isso aqui, tá? Vamos agora aqui colocar a legenda, né? Então, Caption, opa, Caption, entre chave vem a legenda, então, sei lá, Todos Somos Gênios, certo? E vamos colocar também um rótulo, né? Pra gente poder depois citar se precisar. Então, sei lá, é... Figura Gênios, né? Lembra que o nome do rótulo você coloca conforme você queira, tá? É... Beleza. Vamos só compilar aqui, né? Pra dar uma olhada. É... Veja que aqui, ó, ele vai dar um aviso, né? Porque é a primeira vez que eu criei um rótulo, então, quando eu crio um rótulo pra primeira vez, é interessante compilar duas vezes. Vamos lá de novo, ó. Você vê que agora não apareceu mais o erro. E vamos... Ou melhor, o aviso. Então, vamos ver aqui o resultado, ó. A imagem ficou aqui, né? Ah, ela ficou fora de um lugar aqui que eu esqueci de colocar as opções, né? Onde é que eu queria a imagem. Vamos voltar lá pra colocar uma opção a mais. Então, como a gente já viu também quando estudou sobre imagens, Aqui, a gente tem que colocar o que a gente quer aqui, no topo ou embaixo, né? Tentar colocar nessa posição, senão no topo da próxima página, senão na parte de baixo da próxima página. Vamos compilar agora. E vamos dar uma olhada. Então, aqui agora, ó, a figura ficou no local, é melhor, né? Ela calculou e viu o que dava pra colocar aqui, né? Ah, uma figurinha com uma frase legal aí do Einstein, né? Então, veja, né? O que acontece aqui é o seguinte agora. Eu quero colocar outra figura, só pra quando ele for gerar lá a lista de figuras, pelo menos duas, né? Vamos voltar lá e botar mais uma. Bom, vou botar outra figura, mas dessa vez eu quero colocar lá na outra seção, né? Podia ser aqui também, mas, sei lá, eu quero botar aqui. Então, onde for pra botar no seu texto, você cola, né? Aqui vai ser outra figura. Eu vou botar figura leão, tá? Vou botar um leãozinho aqui que representa como mascote do Cetan, que é o projeto que também contribui com o LaTeX. E vamos colocar aqui o seguinte arquivo, tá? Que eu já tenho sal no meu computador, no caso. Cetan, leão. Beleza, tá? E aqui eu vou botar aqui... Logo usado no LaTeX. Vou botar aqui com bar, né? Barra LaTeX desse jeito. Dá o nome LaTeX daquele jeitozinho. Com a letra L um pouco mais pra cima, a letra A um pouco mais pra baixo, etc, tá? Como é o formato da pava LaTeX que a gente geralmente vê. Bom, então vamos agora compilar de novo, né? Aqui, agora, vamos compilar mais uma vez, que eu criei um novo rótulo, né? Que é esse aqui, o figura leão. Então, aqui está, né? A figurinha que eu queria, que já estava no meu computador. E aqui figura 2, claro, né? Porque já tinha uma figura. Então, o número vai ser aqui como 2. Beleza. Agora, o que eu quero é o seguinte. Eu quero criar uma lista de figuras. Eu quero que, depois do meu sumário, tá? Apareça aqui quais são as figuras que tem no texto e as páginas. Onde aparecem essas figuras, tá? Vamos voltar lá. Então, pra fazer isso de aparecer a lista de figuras, nós vamos aqui, depois do meu tabela de conteúdos, né? No meu sumário. E vamos colocar o seguinte. Lists of Figures, certo? Então, isso aqui vai dar a lista de figuras, tá? Vamos compilar e vamos dar uma olhada. É bom compilar mais de uma vez, quando você está colocando pela primeira vez o comando. E vamos ver. Aqui está a lista de figuras, né? Ele colocou a Todos Somos Gênios, né? Que é o rótulo da primeira figura. Está na página 2. Essa outra figura aqui, logo usada no LaTeX, está na terceira página. E por aí vai, tá? Vamos agora pegar essa lista de figuras e deixar em uma página separada, né? Vamos usar o barra new page. Então, aqui, ó. Pra deixar em uma página separada, vamos botar barra new page, tá? Beleza. Vamos compilar e vamos dar uma olhada no resultado. Então, está lá, né? Ficou separado uma página aqui, está vendo? E ele colocou o texto lá pra baixo. Vamos ver agora também a lista de tabelas, que é outra coisa que geralmente pode ter no seu texto, né? Caso tenha tabelas, é interessante ter uma paginazinha dessa, listando todas as tabelas que aparecem no texto. Vamos lá voltar agora no LaTeX. Bom, vamos escolher aqui a posição onde vai ficar a tabela, né? Sei lá, digamos que seja aqui, tá? Então, vamos botar... A gente já sabe como é que bota a tabela. Begin, table... Aí depois, vamos botar centering... Centering... Nós vamos ter agora begin, tabular, né? Tabular... Digamos só cc, né? Assim, 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 duas colunas só. E vamos colocar aqui, sei lá, a primeira coluna... Teste 1... Aí, essa daqui agora... Teste 2... Tá, vamos deixar só com duas linhas e duas colunas, tá? Bom, vamos colocar aqui também um caption, né? Uma legenda pra tabela... Minha... Primeira tabela, né? Sei lá... Vamos colocar agora também um rótulo, né? Pra poder fazer a referência dessa tabela. Então, minha tabela... Tabela, sei lá, tá? Aqui também, ó... Na tabela, vamos botar a posição que a gente quer. Aqui, se não no topo, se não na parte de baixo, né? Então, tá aqui os comandos pra gente ter essa primeira tabelazinha aqui. Vamos aproveitar logo, vamos botar a outra tabela também. Copiar isso daqui... Sei lá, em outra posição do texto... Ah... E você escolhe. Ah, digamos que fosse pra ter aqui, né? Então, vou colocar aqui... Ah, tem que mudar o rótulo aqui, né? Ah, minha... Sei lá, minha outra... Tabela, tá? Vamos agora compilar, né? E como nós colocamos rótulos novos, é interessante compilar mais do que uma vez, né? Beleza, tá compilado. E vamos lá dar uma olhada. Bom, então aqui, ó... Tabelinha, né? Tabela 1 e... Em outro local... Aqui, tabela 2, tá? Vamos agora fazer a lista de tabelas. Vamos voltar lá. Bom, pra criar a lista de tabelas, nós vamos vir aqui... Ah... Depois de onde tem aqui, list of figures... É, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos colocar... Barra, list... E tem lá, ó... Off tables, a segunda opção. Então, lista de tabelas. De novo, se você não bota o new page, ele não vai pular a página e vai escrever a lista de tabelas juntinho aqui com o texto que começa a introdução. Vou logo botar, então, o barra new page, pra ele criar numa página separada, tá? Então, agora compilar... Mais uma vez aqui... E vamos dar uma olhada. Então, aqui está, ó... A lista de tabelas, né? Essa daqui tá na página 4, essa aqui tá na página 5. Aqui ele ficou com a mesma legenda, porque eu copiei e colei, né? Os códigos. Claro que, no caso, onde você fosse fazendo várias tabelas, cada um teria um nome diferente, então teria outros nomes aqui, tá bom? Mas ficou desse jeito, ó... A lista de figuras, né? A lista de tabelas aqui... Aqui pra cima ficou o sumário. Então, você veja que o seu texto vai ficando organizado, né? E tudo automatizado. Você vai mudando lá as coisas, ele vai automaticamente mudando as páginas aqui, conforme o texto for crescendo, tá bom? Vamos voltar lá agora no LaTeX e ver como é que a gente pode botar também a referência bibliográfica que a gente usou pra fazer o texto, né? Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá. Então, bom... Eu quero colocar a referência bibliográfica, né? Ou citar algumas coisas no meu texto, né? Como é que eu faço isso aqui no LaTeX? Bom, vamos lá. Basicamente, a gente vai precisar ter um arquivozinho separado, tá? Pra poder guardar essas informações sobre a bibliografia que eu usei. E nós vamos precisar ter, depois aqui dentro do texto, um comando pra chamar essas citações, tá? Porque referência bibliográfica é quando você cita no texto. Se fosse só bibliografia, é aquilo que você não cita no texto, mas que você usou como apoio pra poder fazer. Como eu quero fazer aqui no modelo de citar, então eu vou usar a referência bibliográfica, tá? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vou fazer com o novo arquivo, tá? Bom, cada livro que você for usar pra depois citar, ele vai ser colocado aqui as informações sobre ele num certo formato. Então, por exemplo, digamos que eu quero colocar como citação um livro. Então, vai ser arroba book, certo? Que eu vou colocar aqui. Vou botar aqui, começar com chaves e terminar com chaves, tá? Logo depois desse arroba book, eu vou colocar qual é o atalho, digamos assim, que eu vou usar pra referenciar esse book, né? Então, aqui, ó, é, sei lá, meu atalho, né? Meu atalho, tá? Porque eu vou usar isso aqui lá na referência quando eu for citar. Bom, depois disso aqui, nós vamos ter que colocar, por exemplo, qual é o título do livro. Então, título igual, e eu coloco, né? Aqui vem o título, né? Bom, vírgula, eu quero colocar o autor, né? Author, quem que é o autor desse livro? Então, nome do autor. Beleza. Vamos colocar aqui em maiúscula aqui, né? A vírgula aqui de novo. Agora eu quero colocar quem é a editora, né? Publisher, Publisher, sei lá, editora A, sei lá, né? E agora vamos colocar o endereço, né? Onde é que tá aquela editora, né? Address. Vamos botar, sei lá, aqui vem a cidade, né? Não sei. E depois, vamos colocar aqui ano, certo? Year. Beleza. Essas são informações básicas que a gente vai precisar aqui. Sei lá, 2015. Então, aqui tem algumas informações básicas sobre o livro. E aqui, toda vez que for citar esse livro no meu trabalho, eu vou usar esse atalhozinho aqui que eu escrevi, né? Meu atalho, tá? Belezinha. Então, aqui agora, depois que eu coloquei as informações sobre o livro, essas informações aqui, claro, né? Você, com o treino, você é a T de cor, né? Que tem que ter essas informações. Mas existem maneiras de você... Alguns programinhas que você usa também pra gerar essas biografias aqui. Então, não é nada demais, né? Lembrando sempre que você pode copiar e colar de um arquivo que você já fez, né? Também. E vamos agora fazer o seguinte. Vamos citar esse trabalho lá no arquivo. Mas, antes, vamos salvar isso daqui, certo? E tem que salvar com um certo nome aqui. Vamos lá. Arquivo. Salvar como. Beleza. Então, aqui agora é o seguinte. Eu vou salvar esse arquivo. Vou botar aqui all files, tá? E o nome dele vai ser o seguinte. Sei lá. Referência. O final aqui tem que ser .bib, tá? De biografia, né? Então, tem que ser referência.bib, tá? Vou salvar. E tá lá, certo? Meu arquivinho chamado com o nome referência.bib. Vamos voltar agora lá no meu arquivo principal, né? Bom, a gente vai querer que essa referência fique aqui no final, né? Então, por isso que eu tô colocando aqui antes do end document. Eu vou ter que formar por latex duas coisas. Primeiro, qual é o estilo dessa referência, né? Como é que ela vai aparecer. E segundo, qual é o arquivo que tá a referência. Então, vamos botar barra. Aí aqui vão ser bibliografia. Ó, já apareceu aqui pra mim, ó. Barra, é biografia, é biografia style. Então, estilo da biografia. Existem aqui algumas opções básicas, né? Alguns estilos básicos. E um deles é o plane, tá? O plano aqui. Beleza. Vamos agora, depois que a gente diz que a gente quer nesse estilo, a gente vai colocar qual é o arquivo mesmo. Então, ó, é a segunda opção aqui, ó. Bibliografia, certo? Vamos colocar aqui o caminho pra o arquivo. No caso, como a gente salvou o arquivo na mesma pasta do texto-long.tech, é só colocar aqui direto o nome do arquivo. Então, foi referência.bi, tá? Beleza. Então, isso aqui vai servir pra puxar o arquivo. Bom, só fazer isso aqui não vai automaticamente colocar referência. Por quê? Porque em momento nenhum do texto você citou aquela referência, tá? Então, como é que a gente vai fazer pra puxar o que tá lá escrito? Bom, vamos escolher aqui uma parte do texto e vamos citar aquela referência. Então, pode ser qualquer parte aqui. Sei lá, vou lá no início, digamos, tá? Vou botar aqui, sei lá, aqui no final vou botar barra, cite, certo? Que é pra citar a referência. E aqui agora, entre chaves, vem o atalho que eu escolhi. No caso, o nome que eu botei lá foi meu atalho, tá? Pra referenciar aquele livro. Beleza. Então, agora eu vou salvar esse negócio aqui e vamos compilar, certo? Só que aqui agora tem um detalhe. Vamos compilar. Você vai ver que não vai ainda dar todos os resultados que a gente quer. Vamos compilar. Ó, ele deu um aviso aqui, ó. Dizendo que a citação tá indefinida e tal, né? Então, acontece o seguinte. Quando você tá mexendo com biografia, além de compilar da forma tradicional aqui, nós vamos ter que vir aqui no menu aqui, certo? De ferramentas e colocar a opção aqui, ó. Bibitech, tá? Que é o programinha que processa aquele arquivozinho que a gente fez das biografias. Vamos compilar aqui. Beleza, ó. Deu aqui processo, terminou normalmente. Ok, né? Vamos compilar mais uma vez o nosso arquivo aqui, tá? Ele deu algumas questões aqui dizendo que não achou as referências, né? Ainda. Vamos compilar de novo. Ó, agora já não apareceu mais. E agora vamos ver. Bom, então a gente tinha colocado logo no início, né? Vamos ver aqui se ele apareceu. Olha aqui, ó. O cochete 1, tá vendo? Isso aqui, ele já tá chamando a referência. Vamos lá no final, ó, pra ver. Aqui, ó, apareceu. Tá vendo? Referências. Aí vai aparecer 1, nome do autor, aqui, o título, blá, 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 certo? Então, é dessa maneira que você vai fazer. Você vai citando o texto que você quer e colocando naquele arquivo .bib o livro que você quer, tá? Ou o artigo, ou outro material. Vamos voltar lá pra fazer mais um exemplo. Então, aqui no meu TecMaker, né? Vamos voltar lá no meu arquivo referência.bib. Então, aqui agora, vamos botar uma outra referência pra gente usar pra citar, né? Só que agora, por exemplo, ao invés de ser um livro, vão ser um artigo, tá? Esses tipos que eu tô colocando aqui, né? Que é sempre arroba e o tipo. É interessante você depois dar uma olhada lá nos livros sobre a LaTeX. O livro que, por exemplo, eu indiquei lá na aula de apresentação do curso. Pra você ver as opções, tá bom? Bom, aqui eu vou mostrar, então, o artigo. De novo, você vai ter que dizer um atalho, né? Pra você usar toda vez que você quiser citar aquilo ali, né? Um rótulo, né? Digamos assim. Então, sei lá. Aqui vai ser meu artigo, né? Não sei. Você que escolhe o rótulo que você quer, tá? Procura não colocar um nome muito grande, nem muito cheio de cartazes especiais aqui, tá? Nem espaço, beleza? Bom, então vai ter um título. Aqui vem um título, sei lá, do artigo. Aí, autor. Aqui não vai ser publisher. Vai ser o journal, né? Que é a revista. Journal. De novo, né? Essas informações aqui, ó. Tem uma certa padronização que você pode obter lendo lá os livros sobre a LaTeX, né? É interessante depois você dar uma olhada nisso. Pra você ver quais são as opções, tá bom? Aqui agora vamos botar, sei lá, revista, revista, ah, sei lá. Tô chutando aqui os nomes. Beleza. Então, vamos salvar esse arquivo, né? E vamos voltar lá agora no meu documento principal. Beleza. Então, aqui no documento principal, né? Eu já tinha dito que aqui tá o arquivo, né? Que eu quero inserir. Inclusive, esse .bib aqui é opcional, tá? Você pode esconder aqui, ó. Ele é opcional também, tá? Se já tiver com o nome certo lá, .bib, você não precisa colocar aqui, não. Ele já importa. Vamos citar em outra parte do texto? Ah, sei lá. Vou citar aqui mesmo. Aqui, sei lá. Podia ser em outro lugar, né? Ah, não. Quero citar aqui. Então, vamos botar barra cite, né? E aqui agora vem o atalho. No caso, lá foi meu artigo, né? Então, agora ele vai substituir isso aqui por aquele... A referência daquilo lá. Bom, então vamos compilar uma vez, tá? Então, ele deu erro aqui, né? Ele não achou aquela citação. Vamos lá no meu ferramentas, a bb-tech. Então, tá aqui, né? Ele terminou o processamento aqui. Beleza, não deu erro. Ah, vamos compilar de novo. Ah, não achou. E vamos mais uma vez. Beleza. Então, vamos agora voltar lá no nosso texto, né? E tá lá. Opa, ele já identificou. Tanto é que já apareceu aqui a outra citação. E lá, em algum lugar, vai ter esse coxete 2. Cadê? Vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Belezinha. Então, aqui vem o texto. Então, você vê como é que é o procedimento, né? Onde você quer citar, você bota barra cite. E quando você quer inserir as informações do livro, você vai lá naquele arquivo e coloca. E veja que tem cada tipo de coisa. Aqui foi um livro. Olha como é que é a formatação. Aqui tá em talho para o título. Já aqui foi um artigo. E aqui não tá em talho o artigo. Então, essas coisas todas são do estilo da biografia que você usa, tá? Tem vários estilos. É interessante você ir pegando. Agora, outra coisa também interessante para falar é o seguinte. Digamos que você queira que essas referências, ela fique em nova página. Então, a gente pode usar lá o bar new page. E digamos também que a referência, você queira, se você notar aqui, ela não faz parte do padrão do sumário. Vamos botar lá, ó. Aqui, ó. Sumário, ó. Ele não tá dizendo onde é que tá a referência, tá? Se você quiser inserir a referência lá no sumário, vamos ver como é que é. Vamos voltar lá no LaTeX. E agora que a gente já colocou na nova página, né? Que é esse bar new page. Para fazer com que apareça lá a referência no sumário, a gente tem que usar um comandozinho aqui, tá? Não se assuste com esse comando. É algo que depois, quando você for fazer seu próximo arquivo, você pode simplesmente copiar do anterior, né? Ou se você esquecer, você vai no livro, você consulta, você vai na internet, você acha. Então, não se assusta, não. Bom, o comando é barra, add, certo? Content, né? Adicionar conteúdo, line. Então, adicionar conteúdo na linha, né? Adicionar linha de conteúdo. Beleza. Onde que você vai adicionar? No TOC, que é o Table of Content, né? Que é aquele comando que a gente tinha feito antes lá anteriormente. Você vai adicionar como uma seção, tá? Opa, como uma seção. Beleza. E como é o nome que você quer lá? Você quer referência. Referência. Beleza. Então, essa aqui é a linha de comando que a gente tem que dar para ele inserir a referência lá no somário. E veja que essa linha está imediatamente antes da bibliógrafa, né? Que é onde a gente importa o arquivo. Isso aqui é importante, tá bom? Vamos compilar. Vamos compilar mais uma vez para garantir. E vamos lá dar uma olhada. Beleza. Aqui, ó. Referência. Página 6. Então, se você for lá na página 6 do nosso arquivo, vamos dar uma olhada lá. Então, essa daqui é a ideia para você fazer a referência na nova página e fazer com que a referência apareça lá no texto, tá? Aqui, inclusive, está referências. E lá eu acho que botei referência, não foi? Vamos dar uma olhada. Acho que foi. Foi. Aí é fácil. É só lá no código tech, né? Vamos voltar lá. Então, aqui no código tech, né? Em vez de botar referência, eu vou botar referências, né? E vamos compilar esse negócio, né? Vamos compilar pelo menos umas duas vezes aqui. Geralmente, quando muda essas referências, você muda esses negócios assim, é interessante compilar mais de uma vez. Então, aqui está. Ele colocou lá referências, né? Agora ele mudou. Tá, belezinha. Então, com isso aqui, a gente viu alguns comandos básicos para a gente digitar um texto longo aqui no LaTeX. E o interessante é o seguinte. Geralmente, por exemplo, você vai fazer um trabalho na área de matemática. Se for para uma revista, para um congresso, eles disponibilizam o modelo para você. Que aí você não tem que se preocupar com todas essas coisas aqui de formatação, que ele já deixa tudo certo no tamanho que ele quer. As margens, se é para aparecer alguma coisa aqui em cima, como é que é o formato do título, etc, etc. Ele já tem, inclusive, uma classe para isso, tá? E essas classes também, elas modificam todo o comportamento do texto. Aí você não tem que se preocupar com todos esses detalhes assim, tá? Por exemplo, também, em programas de mestrado, doutorado, na área de matemática, já existem nos programas os modelos, né? Em algumas universidades também, nos trabalhos de inclusão de cursos, TCCs, já tem disponível, às vezes, no departamento de matemática, o modelo em LaTeX. Então, é você procurar e, de repente, usar para o que você precisa, tá bom? Bem, então, com isso aqui, a gente termina esse curso de introdução no LaTeX. Eu espero que vocês tenham percebido o poder que o LaTeX tem para digitar os textos, principalmente textos que têm anotação matemática. E agora é uma questão de vocês treinarem mais para aprender cada vez mais, tá bom? O LaTeX é treino como qualquer outra coisa na vida, beleza? Agora que você chegou aqui ao final do curso, eu vou propor que você faça uma atividade que é o seguinte, você escolha um assunto de matemática, tá? E faça uma lista de exercícios com, pelo menos, umas 5 questões sobre esse assunto, tá? Faça uma lista organizadazinha, com logotipo, com cabeçalho, tudo bonitinho, né? Usando os recursos e os comandos que a gente viu aqui, nesse curso de introdução ao LaTeX. E depois você pega na seção de comentários desse vídeo e compartilha o link para esse PDF, tá? Que aí a gente pode dar uma olhada como é que você fez aquilo ali, tá bom? Com essa aula nós terminamos o curso de introdução ao LaTeX e espero ver vocês nos próximos cursos. Não esqueça que você pode deixar um comentário sobre essa última aula. Você pode também marcar se gostou ou não dela. E por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.